Nós vamos mais uma vez chamar o repórter Tiago Mello para falar sobre a prisão de uma quadrilha suspeita de assaltos, furtos, roubo de joias, veículos. Tiago. Olá, Nádia. Aconteceu no bairro Água Mineral, um trabalho que envolveu o Batalhão Rony, o Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança e também a Força Tarefa. Um trio foi preso, acusado de diversos crimes. Entre essas três pessoas, mãe e filho, acusados de atuarem juntos em práticas criminosas, como por exemplo, roubo, furto, tráfico de drogas, como você falou. E uma relação enorme de objetos apreendidos, inclusive veículos, um carro que tinha sido roubado no mês de março, uma motocicleta, duas placas possivelmente utilizadas para clonagem, drogas e além de dinheiro e joias. O tenente Elivaldo, que é membro da Força Tarefa, nos prestou as informações. Chegando no local, a gente se deparou e foi abordado numa casa da senhora Diana, um veículo roubado, um veículo macho roubado e também essa moto roubada que vocês estão observando. Também foram encontrados nesta casa vários pacotes de maconha, 94 troxinhas de cocaína e muito dinheiro trocados. Um trabalho que foi feito junto a Rony, com apoio totalmente da Força Tarefa, serviço de inteligência da Força Tarefa. Na oportunidade foi presa a dona Diana, dona da casa, o filho dela, Gabriel, e mais o Matheus envolvido no roubo do carro e da moto. E como também foi encontrado, foi encontrado o celular, a vítima. Na oportunidade também foi apreendida uma pistola 635, que estava na casa, uma pistola 635 que estava na casa do Matheus, que é ao lado da casa do Matheus, contra essa droga e o veículo. Todos foram encaminhados à central, como eu já repeti, e estão sendo despeitos os procedimentos contra eles. Bom, a arma e o material apreendido, além do trio, foram levados à central de flagrantes. E aí Tchau, tchau.